Olá, tudo bem? Eu vou falar hoje com você de transformação do sorriso. Isso mesmo, pode acontecer de uma maneira muito mais fácil que você imagina. Muitos pacientes me procuram e acham que não tem solução para aquele sorriso mais torto, aquele sorriso que não está agradável, que não está harmonioso, tira a selfie, não gosta do que está acontecendo. E muitas vezes eu venho aqui, faço um test drive no sorriso e a pessoa se encanta com a possibilidade de ter aquele sorriso tão harmonioso. E isso é muito mais fácil do que você imagina quando a gente sabe trabalhar os materiais, tanto de porcelana quanto de resina, para indicar exatamente o que é o seu caso. Em muitos casos a gente trabalha com esses dois materiais envolvidos e outros a gente esculpe totalmente à mão em resina. É um material que eu gosto muito porque ele permite que a gente desgaste quase nada, muitas vezes é nada mesmo, o dente natural. E você consegue grandes transformações, adequar um sorriso todo em uma sessão só e o paciente já sai com o resultado. Então eu particularmente sou apaixonado por resina, por gostar muito de esculpir na boca do paciente, trazendo a personalidade de cada sorriso. Se você deseja transformar o seu sorriso, se você tira uma selfie e não está legal aquele dentinho tortinho ou não sabe nem o que é, traz para mim, vem aqui conversar comigo e eu tenho certeza que a gente vai chegar num resultado simples, mas muito efetivo do seu caso. Um grande abraço!